Se vocês viram o último pronunciamento do Bolsonaro, através de vídeo caseiro, naquela mesa que ele põe lá para falar, ainda põe do lado um livro com o título de Idiotas, que deve ser do Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho é que combina com este título. Pois bem, se vocês viram esse último pronunciamento, vocês notaram que ele insistentemente, com a Constituição na mão, a Constituição brasileira na mão, ele insiste em dizer que vai fazer tudo segundo aquela Constituição, segundo a nossa Constituição, que até então ele vinha dizendo que não respeitava. Pois bem, aí ele cita lá uma parte da Constituição e insistentemente fala que vai segui-la. logo em seguida, em seguida mesmo, ele diz, num vídeo também, passa na TV inclusive, eu disse logo em seguida porque assisti os dois concomitantemente, eu não sei se é o mesmo, mesmo, mas assisti um e depois assisti o outro na TV, mas o cenário é o mesmo e acho que a data é a mesma, se não for é muito semelhante, até porque o rapaz que estava do lado dele era o mesmo. Mas, nesse segundo vídeo, ele diz justamente o contrário de quem vai seguir a Constituição, porque ele fala que ele vai eliminar os professores que têm pensamento de esquerda. ora, mas a Constituição, que ele falou que vai seguir, ela deixa muito bem claro a liberdade de expressão e, mais ainda, a liberdade de cátedra, ou seja, dentro da sala de aula, manda o professor. Então, não é possível compatibilizar as duas coisas. E, mais ainda, qual o entendimento que ele tem de professor de esquerda? Porque, segundo o que ele vem falando e segundo o que os bolsonaristas falam, qualquer pessoa que defende os ideais da nossa Constituição de 88 é tomado por eles como de esquerda. Por exemplo, a nossa Constituição diz que todo mundo tem que ter moradia. Se uma pessoa diz que vai invadir terras produtivas porque precisa de moradia, está respaldado na Constituição. E é por isso que há invasões. Está respaldado na Constituição. Mas não precisa muito, não precisa chegar a essa situação, não. Alguém que diga em sala de aula que nós devemos lutar pela igualdade, eles, bolsonaristas, e o próprio Bolsonaro, chamam de pessoas subversivas, comunistas, de esquerda, e que ele quer tirar. Mas isso é o que prega a nossa Constituição. Muitos professores que não têm absolutamente nada a ver com doutrina de esquerda, defendem a igualdade como um ideal democrático, cristão, e que está na nossa Constituição. Então, há aí um problema grave. Qual? Ou o Bolsonaro está mentindo que vai obedecer a Constituição, ou ele não sabe o que tem na Constituição. Ou pior ainda, ele não sabe o que tem na Constituição, e ele não sabe que a nossa Constituição e os ideais de centro e de esquerda, vários ideais de esquerda, estão na nossa Constituição por uma razão simples. A nossa Constituição é devedora do movimento democrático e liberal que tem origem na Revolução Francesa, e por isso amadureceram como lei na nossa Constituição. Então, é importante que se tenha em mente que a liberdade de cátedra, ela foi feita exatamente para que nós não possamos discutir ideologias e deixemos aos professores a competência para ministrar suas aulas e competência para os alunos de avaliar os seus professores e verem se eles são bons professores ou não são bons professores. Se um professor ensina muito bem a disciplina e faz um proselitismo pela igualdade, ele provavelmente é um professor de esquerda. Mas se ele faz isso, ele é alguém que está obedecendo a nossa Constituição. Nossa Constituição é igualitária, ela busca a igualdade. Ela busca com que o povo brasileiro tenha menos distância econômica. Então, é interessante que ele não, o Bolsonaro não entende o movimento histórico, ele não entende a história e ele não entende o que está dentro da Constituição. Ou ele entende e está dizendo o que está dizendo descaradamente. O fato é o seguinte, ele não está preparado para seguir a Constituição, não está preparado para a presidência, não está preparado para entender o funcionamento da própria democracia que ele vive. E o que é pior, né? Ele quer perseguir professores ao mesmo tempo que ele quer seguir a Constituição e ele não percebe que isso é um paradoxo, uma contradição. Ele vai ser o presidente da República assim, sem nenhuma cultura, sem nenhum aprendizado da própria Constituição brasileira. Depois de 30 anos no parlamento, ele não aprendeu a Constituição brasileira. 30 anos no parlamento, ele não aprendeu o livro básico, o único livro que ele deveria saber. Ele teria que ter lido um livro em 30 anos, que é a Constituição, e ele não leu. Vocês já imaginaram o grau de estupidez? Então, ele introduz a ditadura, ele não precisa dar golpe para introduzir a ditadura. Basta ele querer seguir a Constituição do jeito que ele quer seguir, que ele implantou uma ditadura. Ou seja, que ele vai fazer um autoritarismo contra a Constituição. E nós vamos ter que recorrer à lei para barrá-lo, para dizer que ele não pode fazer isso. Só que o problema não é esse, gente. O problema é que ele falando isso, ele fomenta os pequenos ditadores a irem fustigar a sala de aula, a ir fazer terrorismo contra o professor. O professor ganha mal e ainda tem que suportar o terrorismo de um tipo, como aqueles meninos do MBL, o Kim Kataguri e o Mamãe DfK. Porque essa gente não tem noção de nada, eles querem intimidar o professor, como o Fernando Holliday faz aqui em São Paulo. E quando a gente toca a Constituição neles, dizendo que eles não podem fazer isso, como é que fica se o Bolsonaro, sendo presidente, vai dar cobertura para eles, dizendo que eles estão certos? Vamos ter que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para proteger a Constituição? Veja a balbúdia que esse cara está criando. Veja a estupidez que esse cara está criando. Gente, vai de mal a pior esse rapaz, esse tal de Bolsonaro. Vai de mal a pior. Sabe? Não tem condições de administrar nada. É um tosco. E aí Obrigado.